E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer um vídeo bem rápido Pra falar sobre o especial 2K que eu vou fazer Não liga pra essa espinha que tá gigante aqui no meu rosto Mas galera, eu vou fazer um especial de 2 mil inscritos E vai ser um especial bem bacana O de todos vocês vão participar A gente chegou a 2 mil inscritos, vai fazer uma semana Vocês devem ter estranhado que eu ainda não lancei o especial Mas o especial tá por vir, porque o melhor Sempre vem por último galera E como vai funcionar o especial? Vai ser assim galera, vocês fazem um vídeo que nem dessa forma Que eu vou mostrar agora pra vocês Pra aparecer aqui No especial de 2 mil inscritos, beleza? E aí galera, beleza? Eu sou o Giovanni E no vídeo de hoje eu queria parabenizar O youtuber Crazy1007 Por ter chegado aos 2 mil inscritos É um youtuber que eu admiro muito, que eu gosto muito dos vídeos E das lives dele, é um cara humilde Que ajuda a sociedade, que ajuda os inscritos E sempre diverte a gente E eu gosto muito dele E que esses 2 mil vai virar 4 mil Que vai virar 8 mil e vai crescendo cada vez mais Eu desejo pra ele Beleza galera, é mais ou menos desse jeito Mas se você tem vergonha de falar com a câmera Do jeito que eu tô falando Por mim eu queria que fosse assim Tipo, é bem mais legal Porque você vê a expressão da pessoa Você vê como ela é E parece que a gente tá se falando Que a gente se conhece mesmo, tá ligado? Tipo, de pessoalmente Mas quem tem vergonha Eu entendo galera E vamos fazer da outra forma aqui pra vocês Galera Então galera, eu quero parabenizar o youtuber Crazy1007 Por ter chegado aos 2 mil inscritos Eu gosto muito do canal dele e do que ele faz E pra parabenizar ele eu fiz essa aqui Essa pixel art do Homem-Aranha Que é o símbolo do canal dele E do Deadpool que ele gosta muito também Galera, eu gosto muito das lives e dos vídeos dele E os meus vídeos favoritos é de Minecraft Factions galera E é isso aí, muito obrigado Crazy Por estar deixando eu participar do seu vídeo de Especial 2000 Tamo junto Desejo todo o sucesso do mundo pra você Que seu canal cresça cada vez mais Então galera, dito isso Eu acabei de mostrar pra vocês Que não precisa mostrar o rosto Que nem eu tô mostrando aqui Pra quem tem vergonha Só fazer um vídeo desse formato Desse daqui Que é o que eu mais gosto Mas se quiser pode fazer do outro Que eu vou colocar todos Vou colocar todos sem falta Pro Especial 2000 inscrito galera Então vocês já entenderam o básico Eu vou apagar esse vídeo em 2, 3 dias Então correm, correm, correm galera Pra me mandar Mandem no meu Instagram galera No meu Instagram Porque o Discord não dá pra mandar Vídeos acima de eu acho que 15 segundos ou 10 Mas ou você posta no seu canal E eu entro Tipo, não posta no YouTube Eu entro, baixo e coloco no vídeo, beleza? Então é nesse formato galera Espero que vocês participem dos 2.000 inscritos Que eu conto muito com a presença de todos vocês galera É isso aí mano Eu agradeço do fundo do meu coração E agora o rumo é 3K galera É nóis!